A guerra nos coloca onde a gente pertence. Ainda não estamos prontos pra tal da paz. Enquanto nós fomos assim, ah, eu sou o máximo, o outro que se exploda. Ah, meu amor, nós estamos plantando guerra. E nós vamos colher guerra. E nós vamos colher guerra. Então a gente tem a vida inteira que se melhorar dentro e fora. Pra tal da paz. Começa a ficar meio complicado, né? Se melhorar dentro e fora. Pra tal da paz. Pra tal da paz. Pra tal da paz. E a gente não tem liberdade. Porque todo mundo, ah, você é muito livre? Não, não. Tem uma liberdade, sim, nós todos. Escolher a prisão que a gente quer ficar. Com certeza. Agora, pra tal da paz. Eu me deixo opcionar, sim. Acho que todos nós, né? Ainda. Ainda. O interessante não é o que eles fizeram. Pra tal da paz. É o que a gente faz. É o que a gente faz. Pra tal da paz. É o que a gente faz. Nós precisamos, né?